E em algum lugar quieto, na ilha de Wobbly Ha, caraca, esse jogo tá muito legal, eu tô derrotando todos os bichões Calma, eu vou passar de fase, ai, ai, ai Nossa, toma isso, toma isso Ah, toma, nossa cara, tá muito da hora Fih! Que, vó? O que que foi, vó? Eu já falei que você tem que fazer tuas coisas, fih Você não tá trabalhando Ah, vó, sério isso, eu quero jogar meu joguinho Não, 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 você precisa trabalhar, sem vergonha Ah, não, vó, não, vó, o que você tá fazendo comigo? Vai trabalhar, fih Não, 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 vai, vai trabalhar agora Vai, 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 vai Qual é, vó? Só volta aqui depois que você trabalhar, sem vergonha, vai embora Não, deixa eu entrar Sai daqui, já falei, vai trabalhar Ah, tá bom Pera, pai, o que você tá fazendo aqui? Não, o que que você tá fazendo aqui, filho? Me larga Me larga Me larga Ah, não Espera O que que foi? Você não vai me dizer que a vó chutou você pra fora também Não, é porque eu fui comprar sorvete, entendeu? Ai, o carro Toma, cuidado Você me deixa... Sai de cima do carro Sai daí, maluco Vem, pai, ó, a gente precisa dar um jeito de trabalhar Se não, a vó não vai deixar a gente entrar em casa Tá, então vamos trabalhar, pai Não, pera aí Se eu não me engano, eu tenho uma... Eu tô indo procurar emprego O que que você tá fazendo? Você vai vir comigo? Eu vou procurar emprego, ué Não, vem aqui Sobe Me larga Sobe aí, vou procurar emprego Vem aqui, olha só Eu se eu não... Olha o Opila Bird aí, ó Não, vem aqui O que o Opila Bird tá fazendo aí? Se eu não me engano, se a gente entrar aqui dentro, tem uma porta secreta que a vó não vai ver a gente entrando Vai, pai, entra você primeiro Eu tô segurando a porta pra você Mas aí ela vai brigar com a gente Tá maluco? A gente entra de segredo e vai jogar joguinho Tá bom Ela não vem Ela tá ali, ela tá ali A gente tem que passar quietinho por ela, tá? Corre, 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 corre Cadê? Tá aqui Beleza, deu certo, conseguimos E agora? Cadê o videogame? Não é pra tocar... Que? Por que essa guitarra tá fazendo barulho? Faz ela parar de fazer barulho Mas é você que tá... É eu? O que que eu fiz? É meu pai amado Eu não fiz nada Eu só tô tentando tirar essa guitarra daqui, tá difícil Vem no banheiro O que que você vai fazer no banheiro? Ah não, Dudu, sério? Vamos sair daqui, por favor Tá, eu acabei de abrir um guarda-roupa que não tem nada dentro Incrível É porque a gente mudou, né, pai? É, se mudou ou fomos chutados pra fora? Olha só, a gente mudou Pera, o que que é isso? Uou, consegui 35 reais Eu também quero Peraí, de onde que a gente tá pegando esse dinheiro? Oi, vó, vem cá, vó Já sei, vó, o que é que a gente trabalha Deixa eu vir, querido, vem, vó Vem junto com a gente Por favor, vó, vó Vó, vó Deixa a gente ir, vó, vó Ô, vó, eu vou pegar esse brinquedo aqui pra vender Será que é que a gente ganha dinheiro? Então eu vou vender esse aqui, firmeza? Olha só o que eu fiz aqui Olha a venda do cavalinho Vamos levar a geladeira, pai, pra vender, pra ganhar dinheiro Tô vendendo cavalinho Ô, pai, preciso da tua ajuda Calma aí, só deixa eu colocar o cavalinho no meu carro pra levar ele Aqui, fica aqui, cavalinho Não cai, cavalinho Aí, boa Abre a porta dos fundos aqui pra eu poder passar a geladeira A outra porta dos fundos Meu pai amado, você tá carregando a geladeira da avó Vai, empurra Ó, eu vou lá pegar do outro lado Fica aí, fica aí Força Oi, vó, a gente tá fazendo mudanças A gente vai vender a geladeira A senhora quer que a gente ganhe dinheiro? A gente vai ganhar dinheiro vendendo as coisas que a senhora comprou É, aí, tá indo Parece uma ótima ideia Vó, gente Agora você não vende Na verdade, a gente tá te castigando, vó Você chutou nós pra fora de casa Agora a senhora vai ficar sem geladeira Vamos colocar a gente aqui na meia da rua? O cara quer conversar aqui, ó Eu quero ver o que vai acontecer se a gente colocar isso daqui no meio da rua E aí, cavalo, qual que é? Ah, eu vou te pagar para o quê? Pra que você vai me pagar, rapaz? Vai pagar o quê? Você não quer que nós trabalhe não, né? Tá, a gente tem que pegar uma... Ah, isso aqui é fácil Aceita aí, pai Ah, a gente precisa correr A gente precisa ir até o marcador Vem, pega o carrinho Tá, o carrinho é meu, tchau Não, calma, vamos juntos Aí, vai, acelera Vamos, deslameando Não quebra todas as coisas Vai com calma Tá, nós precisamos ganhar dinheiro Pera aí um pouco Deixa eu me ajeitar aqui Porque tá arrastando meus pés no chão Tá, na volta eu me ajeito Ai Ai Tá, vamos a pé mesmo Tá, você vai der pé Eu não Olha o carro Aqui tá a nossa gelatina A gente tem que pegar a gelatina Pronto, peguei a gelatina Agora a gente precisa voltar pra casa Calma aí, licença Eu também quero pegar Mas cadê a minha gelatina? Essa daqui é a tua Tá comigo Calma, nós dois vamos levar uma gelatina só E ele vai pagar nós Você pegou outra gelatina? Não, só tem essa Ó, Duda, devolve a gelatina Que é eu que vou entregar pra ele Não, é eu que vou entregar Eu vou ganhar tudo, dinheirinho Tá, a gente vai dividir É, sem não, viu? Vai sim Aí, ó Eu ganhei dezão Opa, pera aí que eu vou voltar A pegar minha grana Ah, dá pra fazer isso de novo, pai Como que ganha esse dinheiro agora? A gente precisa levar isso daqui no banco? Pega ele aí Ó, vou pegar ele Eu vou levar lá pro banco Ah, isso daqui é uma casa pra vender Isso daqui não é um banco Ô, pai, você ganhou dinheiro? Ah, eu tenho esse daqui, ó Deizão Eu também tenho dezão Ó, passa a moto Passa a moto Passa a moto, rapaz Dá a motoca aí, irmão Ô, dá a motoca Para aí, rapaz Tá confiscada Libera essa mota aí agora Aí, boa, boa Eu peguei Pega o dinheiro e corre, pai Vai, corre Eu pego o dinheiro Olha só, avó Conseguimos uma motoca E 20 reais A senhora curtiu? Viu, véi? A senhora acha que a gente não tem futuro? Olha nós aqui, ó Somos pessoas de sucesso agora Vó, deixa eu voltar pra casa jogar videogame Vó, por favor, vó Dudu, para de chorar, pavor Vamos embora Tá bom Pega teu dinheiro e sobe na motoca Não, calma aí, que eu tenho uma coisa pra fazer Vamos, cara Calma, rapaz Você pegou o computador da avó Corre, tio Fabiano O dinheiro Pega o dinheiro também Bora, tio Fabiano E agora? Como você vai subir na moto? Tá, só vai correndo A gente precisa encontrar um lugar Para esconder esse dinheiro Como assim esconder esse dinheiro? A gente precisa esconder ele Para ninguém ver Como assim ganha? Deixa eu procurar por um banco Achei um banco Ó, marquei o banco para nós Por aqui, pai Caraca, a motoca é muito mais rápida Um caminhão aqui, pai Vamos pegar emprestado? Tá, não dá para pegar emprestado Não dá? Tem certeza? Ah, dá sim Olha aqui, ó O que você está fazendo? O meu compartimento secreto Aí, ó Já estou chegando no banco Ei, vamos pegar o caminhão, cara Vai lá, vai pegar o caminhão Enquanto isso eu entrego o dinheiro para o banco Tá bom Será que eu consigo pôr essa moto dentro do caminhão? Aí, ó Ganhei 10 reais Você também ganhou? Não, ainda não Acho que eu preciso entregar meu dinheiro para ganhar Como que vende essa TV aqui? Não dá para vender a TV, jogo? Vai, motoca Sobe aí Eu não quero deixar você para trás E é, eu quero vender essa TV Como que faz? Não, eu não quero comprar nada Eu quero vender essa TV A gente precisa entrar ali, motoca Tá, motoca Você vai ter que ficar aí, parça Ai, meu dinheiro caiu Ah, não, mano Meu dinheiro caiu? O que você está fazendo? Ah, foi debaixo do caminhão Vamos, moça Vem comigo Vem, moça Tá tudo bem aí, pai O meu dinheiro caiu Tá, pelo menos agora eu tenho 45 reais E tem um... Pera aí Esse daqui é um noob do Roblox? Ah, é um tiozinho O que ele quer? Ah Oh, você não é um monstro Desculpe Eu estou um pouco assustado Eu estava trabalhando nessa caverna Pelo Halloween Mas eu fiquei assustado E corri para fora dela Eu dropei a minha tocha dentro E eu estou muito assustado Para voltar lá dentro Pai, por que você está andando de trem? Eu não estou andando de trem Eu peguei o caminhão Por que você ir lá pegar isso para mim? Não é eu que estou lá, não Ah, vem, pai Vamos lá pegar Eu quero o caixa eletrônico Onde ele está? Volta aqui, cara Eu quero pegar o que ele pediu Ah, o caixa eletrônico? Ah, eu peguei Se tiver dinheiro Você pode jogar do caminhão, então Vamos É você que está dirigindo isso? Sim, eu sou motorista Como que faz para abrir? No botão lateral, ali Ah Ei, mas não vai mexer no meu dinheiro Fecha Não fecha, mano Fecha, mano Volta aqui Volta aqui com o meu dinheiro Mais 10 conto pro pai Volta aqui com o meu dinheiro Você não pode, não Vai lá Não, não Sai, sai daqui Calma, eu já tropei o dinheiro No meu dinheiro Vai pra lá Ah, é? A gente vai ficar ainda na frente do trilho do trem? Então Não, você vai ficar Eu não Me larga Mas se eu fico, você também fica Ah, é então? Ah, não deu muito certo, não Eu tentei fazer peso aqui, mas não funcionou Me solta, por favor Vai Uau Não Devolve 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 Caraca Vai lá, entrega o teu dinheiro lá Vou bater no bumbunzinho, ó Vai apanhar no bumbunzinho Entra no teu dinheiro logo Aê, pronto Agora eu tô rico Tá, agora vem Vamos entrar dentro daquela caverna bem ali, ó Primeiro eu converso com o Romy Pro Romy ficar feliz Oi, Romy Tudo bem? Tá, pronto Ah, mas tem aranha aí Eu tenho medo de aranha Tá, a gente tem que passar por aqui Ai, que escuro Por aqui Ah, um fantasma Tem um fantasma Nossa, que medo Tô cansado, Du Me leva Ó, outro fantasma Ai, eu tô assustado Nossa Zumbis Que susto que eu levei Você pode morar de se apoiar em mim? Pera, tem alguma coisa aqui, ó Conseguimos uma Nós conseguimos alguma coisa Ah, o quê? Para de segurar em mim Me carrega, eu tô cansado É um mundo zumbi O papai tá veinho já, coitado Tá, eu vou andar só um pouco, tá? Ó, aranha A gente não pegou ainda o que ele queria? Não, a gente precisa achar uma tocha Ah, a gente tem que achar uma tocha no meio dessa caverna sinistra Tem morcegos também? Tem Ai, que medo que tá dando aqui dentro Um pato malvado O pato assustador vai pegar a gente Onde você foi? Aqui, a tocha Aonde? Você passou pelo pato? O que é? Pera, isso não é uma tocha Isso é uma lanterna É, mas ele falou tocha Aí, entreguei pra ele Uou, você conseguiu Você pegou a minha tocha de volta? Você é mais um bravo uble do que eu sou Você pode pegar isso? Eu não vou mais usar por enquanto Tá, a gente conseguiu um chapéu Eu quero dinheiro, homem Eu quero chapéu Eu não quero... Ei, pera aí Entra aí Tá, pode ir Eu tô bem aqui Não, eu quero que você entre dentro da garagem Calma aí Calma aí Dentro do barulho Aí, vamos Aí, eu vou me segurar aqui pra não cair Vai devagar, cara Eu tô aqui Ô, Dudu Eu consegui ver mato aqui dentro do caminhão O que você tá fazendo? Olha um homem ali Ah, quebrou Isso com certeza não é algo que a vovó vai se orgulhar de ver Dudu Ah, isso é um pouco perigoso Pera aí, eu quero brincar Calma Eu também quero Eu consigo girar duas mil vezes Você não consegue Olha o que foi esse daqui, que legal Eu saí voando Você também voou Eu também Ô, tio do carro Entraga o carro aí Ô, Dudu Ô, pai, você já tá querendo arrumar um carro pra nós? Eu entrei no carro do ômido Eu tô dirigindo o carro do ômido Eu capotei o carro do ômido Por isso que o carro tá capotado Não, não fui eu É o cara que tá dirigindo na real Na real Ô, na real, na real Vem, pai Olha só quanta gente Vamos pegar o carro desse táxi aqui, ó Pronto Começar o trabalho de táxi Oh, gostei Táxi Táxi Olha o cara de carrinho conversível Eu quero um carro desse pra nós Volta aqui, homem Eu vou roubar um carro, Dudu Pega o carro Pega o carro Pega Aí, peguei Pai, sério isso? Ai, meu pai Eu sou muito ruim Acabei de roubar um carro conversível, Dudu Ô, louco Nossa, eu bati no cara aqui O meu carro amassou e o cara não se mexe Ô, táxi É o Saitama Olha o meu carro novo Aí, peguei três pessoas Tá, calma Não é você? Não Eu tô numa missão tensa aqui Sério? Eu perdi você então Oi, gato Eu tô aqui, ó Oi, táxi Tudo bem? Ai, meu pai Olha o meu carro Olha o que eu sei fazer Vixe, eu tenho que entregar mais cinco disso Você tá bem de motorista mesmo Eu tô tentando trabalhar Eu tenho três minutos Sério? Você quer trabalhar de verdade? É o que eu tô tentando fazer? A avó não tava falando sério Quando ela mandou a gente trabalhar Ô, Rob Qual é? Você tem trampo pra mim também? Só ele trabalha? É isso? Ah, do que me ajuda É isso, Rob Você não vai dar trabalho pra mim? Ai, amor Consegui Não foi ele que me deu trabalho Eu roubei um táxi de alguém Daí eu comecei a trabalhar com o táxi Você roubou um táxi pra trabalhar? Não, não Claro que não Quem faria isso? Eu vou trabalhar de quebrar carro Pode? Não, não pode É proibido Eu acho que eu tô estragando o carro das pessoas Meu Deus, Dudu O que que aconteceu com o teu táxi? Nada, João Eu vou te ajudar, beleza? Ai Se tiver alguém que você precise carregar Você conta comigo Eu vou te ajudar Tá bom Tô aqui Ai Quem colocou essa árvore no meio do meu caminho? É só você passar por cima, rapaz Ai, eu peguei mais um Tem que levar lá pra lá Caraca, agora tá longeão Olha o cara com a motoquinha Gostei dessa moto, Romy Posso ver? Eu quero ver a moto Ai, meu carro tá pegando fogo Meu amigo Ah, ah, ah Caraca Meu carro explodiu Meu carro tá pegando fogo Tá, meu carro tá novinho agora Ah, meu carro explodiu O teu carro vai ficar igual o meu Super chique Tá, mas eu ganhei 18 reais Encontrei um lugar pra trabalhar como pizzaiolo Eu tô indo aí com você Pera aí Só que eu prendi o carro, Romy No começo É, o meu carrinho tá meio estiloso Acho que você vai gostar dele, Du Meu pai, desisto Ó, como que ele trabalha aqui, ó Tá, descobri Ai, eu preciso trabalhar como pizzaiolo, pai Me desculpa Como que pega a pizza? Como que pega essa pizza? O táxi! Ai, eu vou trabalhar de táxi Ah, ah Volta aqui Ai, meu pai Alguém me ajuda Volta aqui, táxi Tá, tá Se for o sinal, tá vermelho Você vai ter que parar Tá, ele parou Beleza Pega o táxi Coloca a pizza aqui atrás Interage Começa a dirigir Se embora Trabalho de táxi Beleza Eu vou aceitar Mano, como que eu vou chegar até ali? Corre A ponta tá fechando Ai Consegui A ponta tá fechando? Eu vou ter que passar por ela Ai, meu pai A minha pizza Você também tá na ponta? Eu acabei de passar voando por ela Meu amigo Eu vou até você Mano, essa pizza deve ficar uma delícia Oi, pai Oi Eu tô trabalhando com a pizza lá longe Eu tenho que entregar essas pessoas Mas eu nem sei onde que é Tá lá pro outro lado Eu vou pra lá Eu só vim aqui pra te dar oi Agora é hora de dar tchau Não, a pizza caiu de novo É hora de dar tchau É hora Tá, para aí, detalhe todos Ah, mano, eu tenho um minuto E minha pizza tá jogada no chão Eu tenho três minutos E eu preciso entregar essas pessoas Ó o bonecão do posto Ah, mano, eles estão cinco minutos pra gente entregar uma pizza mó longe Aí, pronto Vai embora Tchau Qual que é o meu próximo trabalho? Um minuto Eu tenho dois minutos e pouco ainda Tenho bastante tempo Ah, o quê? Mas é um barra cinco que eu fiz Tá de zoas Não vai dar tempo de fazer isso não Eu vou ter que nadar pra chegar tempo Sério? É Eu preciso de mais tempo pra você trabalhar Ai Eu acabei de bater meu táxi Será que eles vão me avaliar mal? Vai morrer afogado Sério? Sério? Não, meu filho Você deixou o dinheiro no meu nome? Ei O quê? Tá, entreguei mais pessoas aqui Tá, eu tô no lugar de restaurar carro Mas pra que que eu quero restaurar carro Se eu posso simplesmente roubar ninguém? É, só roubar outro carro e pronto, né? O meu táxi tá quase pegando fogo Mas não faz mal Porque eu não tô com passageiro Por enquanto Agora eu vou tá Calma aí, passageiros Tô chegando de ré Aí, sobe aí, galera Sabe como que é, né? Aqui eu chamo a motoca Correria hoje em dia Oi, moça Eu gostei da tua motoca, sabe? Obrigado Tchau Eu preciso cortar um caminho, tá? Vocês não se incomodam não, né? Meu amigo É, eu caí na água Eu morri de novo Ah não, você vai morrer afogado de novo, Dudu Fica longe da água, Dudu BT Ah, cara, esse negócio é muito difícil, viu? Eu vou cortar um caminho aqui Pra encontrar logo meus novos passageiros Eles devem tá com pressa pra ir Eu tenho pouco tempo pra levar eles É um, na verdade Eu preciso acelerar o mais rápido possível Quarenta e poucos segundos E eu tenho esse e mais um ainda pra entregar Aqui, beleza Falta só um Opa, eu posso comprar comidinha aqui? Onde que tá meu último passageiro? Ai, são três Pra que eu vou comprar as coisas se eu não passo fome? Dudu Fala Vinte e poucos segundos, Dudu Vixe, corre, pai Será que não vai dar tempo? É um carro luxuoso, olha só E agora, pra onde que eu levo vocês pra lá? Acelera Dezessete segundos Oi, moça, eu achei teu carro bonito, tá? Obrigado, tchau Sobe aqui Treze segundos A gente vai conseguir Oito Aê Conseguiu Você conseguiu entregar cinco? Ufa Faltando oito segundos pra acabar Olha só aqui Eu achei um lugar de musculação Achou? Eu também quero treinar Vou ir aí Acabou o horário do trabalho Vamos pra academia Acabou a rua Ai, não Meu carro caiu dentro da água Vai, acelera, carro Ai, não O que? Sobe Não, eu morri Ah, tô muito fácil daqui Ah, não Eu morri afogado Você morreu afogado? Que nem eu? Morri Oh, oh Calma Oh, do carro Passa o carro aí, mano Obrigado Você tá muito longe de mim, Dudu Eu tô fazendo esteira, pai Então dá pra fazer esteira ao contrário, gente Olha só esse daqui, que legal Calma Tá, eu não consigo usar minha mão Ei, cara O que você tá embaçando com o meu carro aí? Ele tá estacionado devidamente Ah, você tá de brincadeira E eu vou roubar teu carro também Obrigado Aí, gente É pra mostrar que não se pode embaçar com o carro dos outros, tá bom? Viu? Não embaça o carro dos outros Senão não vai conseguir enxergar direito Eu encontrei algo muito legal O quê? É tipo um jet ski É aquático Só que eu esqueci qual que é o nome Uma lancha? Isso Eu tô um pouco preso aqui Você também vai me ajudar aí, obrigada Que lugar que eu tô? É uma pista de corrida? O quê? O que você tá fazendo, Fabiano? É tipo uma pista Eu tô numa pista Tá, aqui já tá bom Obrigado pelo seu carro, amigo Olha só Eu quero ir pra casa Porque a gente tem roupinha nova pra ver Ai, eu caí lá Ai, que legal Ai, 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 ai Eu tô voando Tudo e salvo Eu tô dentro d'água Eu também tô voando Só que tá muito divertido Eu morrido Não tá divertido, não Opa, eu acho que você espanou em uma consórcio de carros Espanou Uh, pera aí que eu vou pegar um barquinho Vai, vai Ah, não, mano Eu vou morrer e daí eu vou nascer longe do barquinho Não Opa, opa Buguei tudo Buguei tudo o barquinho Meu Meu, eu tô pulando muito alto Olha quanta tartaruga voltando pra água, gente Eu tô pulando muito alto Olha, Dudu Tá, eu acho que esse é o limite de pular alto Tem um barco de peça É o quê que é aquilo lá? O que que foi? Ah, não, mano O que aconteceu? Pera aí, Duduzão Pera aí, Duduzão Nossa, tartaruga É aquilo que eu tô vendo mesmo O que que foi? Já vou até falar que tem jet ski aqui Mas eu não quero jet ski Tem uma coisa mais interessante ali, Dudu Tem que comprar? Não vou comprar nada não, filho Eu vou só catar em portão Vai, eu encontrei um barco muito legal Calma aí, pra trás Eu acho que eu também achei, Dudu Mas é meio ruim de... De dirigir? Tá, mas eu botei Ah O que foi? Não, deu certo O que aconteceu? Não, deu certo Pera aí, eu ainda não vou te contar O que que aconteceu? Eu quero ver se isso vai dar certo Eu tô tentando ir com o meu barquinho Eu tô querendo fazer surpresa pra você Mas tá meio difícil Caraca, esse barco é muito difícil de controlar Andando com o barquinho Andando com o barquinho Ah, não vai dar, mano Tô tentando chegar até aqui Sumiu Cadê ele? Eu quero mais um Mais um o que? Me fala Dudu, eu achei um avião, Dudu Eu acho que eu cheguei até você Só que eu explodi ele E saí voando Meu pai amado E aí, homem Qual que é a da parada? Vamos lá Eu te achei Ah, cara Quando eu te acho Você some Vai lá, vai lá Pega com ele a missão Espera Pra andar de jet ski Espera eu É que eu não posso ficar parado Tem só alguns segundos Tá, que gol Que legal Corre É muito legal e muito difícil Tá, toma cuidado com as viradas Você tem que virar bem devagarinho Aí, boa Se você apertar muito forte Terá grandes problemas, meu filho Aí, vai mais 11 segundos 10 segundos Foi Tô conseguindo Pega o bucho aqui Aqui também tá dando Ah, tá Cada círculo que a gente Cada anel desse A gente ganha mais tempo Beleza Nossa, tô muito longe 8, 7 Aí, boa Passei Aqui vou ganhar 30 Ah, tá O máximo é 20 A gente vai muito longe, Dudu Calma Ainda não acabou Sério Você reparou que é 2h30 da manhã agora E a gente continua trabalhando É, a gente não tá trabalhando A gente tá tirando uma corrida no jet ski É, mas o cara desafiou a gente Então ele vai pagar, não vai? Tomara Tem que pagar Ai, tô com 20 segundos de sobra Tô passando Caraca, isso daqui nunca acaba? Ah, eu acho que a gente vai dar a volta no mapa inteiro Daí a gente vai voltar onde a gente tava Eu tava aqui, pai Um helicóptero Uou Pega pra gente Não, pera aí, cara Terminar a corrida primeiro Ai, não, cara Eu me perdi Eu fiz giradas muito bruscas Papai, eu tinha passado por aqui Pra poder te ver Sério? Aham Eu tava dentro de barco por aqui Uh, foi Cara, essa corrida de jet ski é muito divertida Dudu, a gente tá trabalhando as três da manhã, Dudu Oh, no Trabalhei as três da manhã E olha Ai, boa, peguei Consegui Cheguei no final Esse aqui é o final, né? Ai, meu pai Fala que é Ai, isso aqui tá muito difícil Ufa Ah, caraca Não, oito segundos Terminei o trabalho Mas eu tô cansado Eu não vou conseguir Cara, eu não vou conseguir Três segundos Eu não vou conseguir passar Eu não vou conseguir Eu não consigo passar Ah, não Eu não consegui Você ganhou conta de dinheiro Você não é capaz de fazer isso Ai Eu ganhei uma roupinha de pessoa que anda de jet ski Ah, meu pai Ainda bem que eu não fiz Ah, morri afogado Meu pai amado Eu não posso nem entrar Eu preciso ir pra casa Eu quero experimentar minhas roupas novas Tá, então pega esse barquinho aqui comigo Deixa que o pai sabe dirigir Vem aqui, pai Devagar, pai Bora, tio Fabinho Vamos curtir o que essa vida tem de melhor Bora, nós precisamos encontrar um lugar pra mudar de roupa Ai, 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 pai Eu acho que a gente vai afundar, rapaz Calma Ô, pai Se a gente pular, a gente morre Não Eu morri Eu acabei de falar Não foi uma boa ideia você ter deixado eu dirigir Tá, que lugar é esse? A gente tá na floresta Socorro Tem um maluco me agarrando na floresta Alguém nos ajuda Aqui, pai Um outro barco Dudu, um helicóptero É uma base militar A gente vai partir esse negócio Ô, militar Com licença Já entrei Corre, Dudu Tem um militar ali olhando pra gente Ele viu Não sei, mas corre A gente precisa ir logo Dessa vez é eu que piloto Não, é eu que piloto Ei Vem logo Sobe que ele tá querendo decolar já Vai, vamos Como que decola? É Um foguete Foguete? Não atira Ali embaixo Vai pra esquerda Ai, vai Eu não vou deixar você dirigir Calma A gente precisa encontrar a nossa casa Casa amarela Ah, eu acho que tá ali, ó Tem várias casas amarelas Na cidade Ah, é aquela ali, ó Qual? Aquela ali na frente da azul Será? Não, não é aquela ali Qual que é a nossa casa? Ali, ó Amarela Já encontrei Vai pra frente Desce Desce, desce Desce tudo agora Calma, eu vou descer assim, ó Não faz isso Ô, vó Vencemos na vida Até um helicóptero a gente comprou trabalhando Oi, vó Vem jogar bola comigo Foi com o suor do nosso trabalho Olha só, vó O helicóptero Ai O helicóptero explodiu O que aconteceu com o nome? Fabiano, cadê o helicóptero? Eu não sei Foi um acidente Ele acabou explodindo Isso Me leva pra dentro, por favor Eu preciso ver minha roupa nova Ai, ai, ai Oi, mãe Nós vencemos na vida, tá, vé? É A gente tá rico agora A gente tinha um helicóptero Mas ele explodiu Vamos ver nossas roupinhas, Du Ai, ai, ai Ai, obrigado, Du Quanto isso eu vou tocar guitarra Eu tenho chapéuzinho de táxi Ou capacete Tá escutando a minha música do rock? Incrível Eu posso tocar no de você Tô lindo assim, ó Caraca O que você acha? Tô estiloso? Eu tô jogando música Eu tenho chapéuzinho de táxi Ah, essa calça aqui é de piloto Coisa que você não tem, tá? Ai, papai Vem aqui comigo, vem Vem aqui Ai, vem aqui Você tá sem calça? Eu não tenho calça E agora? Será que a vó deixa a gente ficar em casa? Olha só pra mim Ô, vó A gente pode ficar em casa agora, vó? Vó A gente pode ficar em casa? Que isso, filho? Dudu virou um pato? Saiam daqui agora Eu fiquei sabendo das bagunças que vocês fizeram A gente não fez bagunça nenhuma, vó Aqui na televisão, vocês roubaram outra coisa Mas que televisão? Eu roubei tua televisão Na televisão da Juviscrela Foi você que roubou minha TV Não, não, não Ai, meu pai, eu acho melhor a gente dar o olho Eu vou pegar Não, 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 não Corre 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 Não vamos voltar pra casa, não Vamos levar esse gnomo junto também Vamos vender ele Vamos Eu vou pegar esse gnomo jovem Obrigado.